O Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis Malditos sejam, nós odeia eles É nosso sim E nós quer Eles vai ver a gente Eles vai ver Pensei que estavam mortos Mortos? Não, não pode matar eles, não Estão seguindo os passos de dois jovens hobbits Onde estão? Eles passaram por aqui antes de ontem Não pode ser Não, não pode ser Ladspell é como o chão Mas notícias não fazem bons hóspedes Silêncio Mantenha sua língua mentirosa atrás de seus dentes Não vencie o fogo e a morte Para trocar palavras mentirosas Com o verme ignorante Só existe uma maneira de se comer coelhos O que está fazendo? Seu hobbit burro e cordo Assim estraga Estraga o quê? Quase não tem carne nenhuma Nós preferimos Cru e ainda Se mexido Pode ficar com as batatas Não tem jeito Ele chegou Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Obrigado.